Namastê! Então, estamos aqui no Rio de Janeiro em abertura oficial do verão e a gente hoje vai brincar um pouco de fazer uma versão de óleos mais pro verão, tá? Então, basicamente, a gente vai repetir muito do que a gente já conversou num outro processo de fabricação de óleos mais pro inverno e primavera e agora a gente vai usar alguma galera um pouco mais fresca, tá? Então, o óleo principal que a gente vai usar hoje é o óleo de coco o óleo de girassol, que também é bastante apropriado pro verão e o óleo de germe de trigo a gente vai falar um pouco sobre eles mais e a gente vai usar o gui também, ok? O óleo de erginim a gente vai usar porque é importante pra algumas pessoas, mesmo no calorão mas com menos intensidade Então, o primeiro óleo que a gente vai fazer o capilar a gente vai botar um pouco de óleo de coco nele pra fazer com que ele tenha seja bom de passar na cabeça da galera se a gente tivesse na Índia poderia jogar mais esse daqui é o bringaraj, tá? que é tipo super óleo pra cabelos e também pra tonificação dessa região então a gente vai colocar aqui nesse liquidificador porque ele é um bom copo pra medidor vamos esvaziar essa garrafinha daqui do bringaraj e aí se pudesse ser só óleo de coco seria bom mas como eu tô com pouco óleo de coco aqui eu vou botar um pouquinho de óleo de girassol também que nessa quantidade dado o fato que ele tá medicado aqui não tem problema a gente põe aqui dentro pra dar uma limpada dá uma chacoalhada checa quanto tem de óleo aqui já mais ou menos uns 300ml alguma coisa assim e essa parte é segredo, tá? não conta pra galera não vamos botar um 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 tequinho de gui que isso daqui é super bom pra manter a cabeça da galera mais fresca beleza aí vamos ver aqui quanto é que deu já quase 500ml vamos completar com um pouquinho mais de óleo de girassol e agora a gente tem aqui praticamente 500ml que a gente precisa então a gente vai botar isso nesse frasco de azeite particularmente eu gosto bastante de trabalhar com esse frasco de azeite daquela marca de azeite bordes que é uma marca boa pra usar pra comida e depois fica bom pra usar pros atendimentos também então aqui a gente tem já uma boa forma de fazer isso bem rápido e também de preparar uma quantidade grande de óleos de uma forma mais fácil e mais simples se você não tem esses óleos medicados indianos você só consegue praticamente encontrar eles indo pra Índia você pode aprender a medicar os óleos com ervas também que é uma parte bem importante do Ayurveda mas um conhecimento bastante específico também e super fundamental então a gente fez o pré-preparo desse primeiro óleo e ele é usado só pra cabeça da galera tá então o óleo de coco pro Ayurveda é doce e frio e ele é uma um aspecto fundamental que é o que mais refresca as pessoas junto com a parte do do gui são as duas coisas assim mais capazes de diminuir a temperatura corporal ele suaviza bastante a pele todas as coisas que são mais irritação e também é tudo que é muito seco e tem a sensação de de alguma forma irritação queimação tá só não deve ser usado pras pessoas que tem um colesterol muito alto principalmente no caso de ingestão porque ele é um óleo muito pesado é o óleo dos mais pesados que existe ok bom então a gente marcou o primeiro óleo agora que é o de usar só na cabeça da galera agora a gente vai fazer uma versão mais verão de óleo pra vata então normalmente o óleo vata a gente usaria primordialmente é a galera o danvantaram que é um óleo muito nutritivo e tal e usaria basicamente só gerginim só que cara no Rio de Janeiro não dá pra usar só gerginim nessa época então a gente vai usar gerginim eu uso principalmente esses da fitoterápica porque eu consigo comprar numa quantidade grande eles entregam rápido a qualidade é suficientemente boa e não não é uma grande dor de cabeça você ficar indo atrás de óleo assim eu tô pra comprar óleo de coco agora mas pra comprar óleo de coco de qualidade assim orgânica que boa com preço que seja decente que não seja esse assalto generalizado é uma missão já então essa questão de trabalhar como terapeuta ayurveda envolve basicamente você dedicar uma parte boa do seu tempo em arranjar bons fornecedores de óleo porque você trabalhar com massoterapia ayurvédica sem assim ter um conhecimento aprofundado de óleos é você dizer que você tá fazendo massagem com uma maquiagem ayurvédica tá então a parte principal do abyanga é você administrar medicina administrar princípios terapêuticos através da pele da pessoa então a importância de você ter uma familiaridade com esses olhos é primordial tá o óleo de ergelim óleo de sésamo você consegue comprar no rio de janeiro assim relativamente fácil com uma marca chamada sésamo real ou a hong kong em 900ml num preço assim em torno de uns 40 reais aí agora lá vai o davantarão é de uma forma onde isso minimamente é operável só que o óleo de ergelim esquenta até a alma da pessoa então eu particularmente quase nunca uso em mim de ergelim porque eu já sou um forno ambulante então como a gente está no verão eu vou misturar um pouco desse óleo de ergelim com óleo de girassol pra ele não ficar tão abrasivo demais porque senão pode chegar a um extremo de ficar quente demais a história tá eu vou botar um pouquinho aqui de girassol pra limpar o frasco e depois você pode reaproveitar esses frascos pra botar eles um pouco de óleo pra você quando for viajar e tal ou quando você vai atender fora do lugar onde você está acostumado a atender e precisa levar óleo esses frasquinhos são excelentes pra isso principalmente se você descolar uma uma tampa interna pra eles que aí pode chacoalhar na mala pode encarar a ponte aérea o que for que está de boa tá então aqui tem mais ou menos uns 500 ml e a gente vai botar um pouquinho só de amendoa doce assim só pra ter um cheirinho pronto deu praticamente 500 ml e aí com isso a gente fecha o óleo de vata vata puro daqui a pouco a gente vai fazer as outras combinações beleza vamos nessa ótimo tchau 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 tchau